Música Seguinte, hoje estamos aqui para um teste no GTA, um teste diferenciado Que hoje eu vou fazer o novo carro da DLC, aquele carro rampa versus o trem, cara E eu só quero ver o resultado disso, mano, porque eu nunca vi ninguém fazendo isso no Youtube Esse é o primeiro vídeo de teste de carro rampa versus o trem Tá passando umas imagens aí de fundo de cada um, que cada um faz O trem ele empurra qualquer coisa, ele é imparável O carro rampa, ele passa por debaixo de qualquer veículo, ele rampa tudo, velho Ele empurra caminhão, empurra carro, empurra moto E vamos ver no que vai dar, colocando dois monstros, um de frente pro outro E fiquem aí com o teste, espero que vocês gostem Deixa o like aí, se não for inscrito, inscreva-se, moleque E é nóis, velho, só vamos aí, taca aí o teste Música Música Música